Olá meus amigos, bom dia, minha galera maravilhosa, um abraço, feliz quarta-feira O canal é um pouco da vida no campo e eu vou mostrar um pouco aqui do nosso trabalho A chuva caindo, muita lama, muito sacrifício, mas estamos na luta novamente Já estou aqui com o meu feijão aqui no fogo, está no fogo já aqui o feijão Olha ele aí como está, olha lá, já está cozinhando Para mais tarde a gente bater para dentro, se alimentar beleza para ficar forte, para melhorar as coisas O bucho cheio é outra coisa, a alegria do pobre é estar de bucho cheio É verdade meus amigos, aqui ó, e aqui é o trabalho aqui Aqui ó, a galera está aí, estão aqui no calcário, hoje é semeia de calcário Aqui o pessoal semeando calcário A chuva choveu bastante A chuva choveu bastante e a gente está aqui na semeia do calcário Aí está o nosso tratorista aqui, junto aqui no trabalho E aqui na terra molhada, está molhada que está atolando tudo Semeando calcário na terra para plantar cana É dessa forma E a chuva não para, viu? A chuva está chovendo, chovendo e chovendo mesmo Olha o sol como está Aqui está o nosso transporte aqui esperando Para a tarde, já ia caindo E a lama aqui é demais E a chuva está chovendo E esse é o vídeo de hoje para o canal Um Pouco da Vida no Campo Se inscreva no canal minha galera E assista os vídeos completos, comenta, compartilhe E é isso que eu peço a vocês E peço desculpa em alguma coisa Tá? Bom dia, um abraço e tamo juntos Obrigado